No vídeo anterior a gente começou a falar sobre modelagem, estatística e regressão. E a gente começou a entender os primeiros passos de como é que a gente usa os nossos... A gente constrói um modelo para predizer um certo comportamento, prever valores e assim por diante. Tá certo? Esse vídeo ele dá continuidade ao anterior, eu estou chamando de regressão 2. E o que a gente vai fazer nele? A gente vai começar a analisar o que acontece se a minha regressão tiver mais de uma entrada. Então a gente na verdade vai estudar aqui o caso da regressão linear múltipla. O que vem a ser a regressão linear múltipla? É uma regressão linear quando eu tenho múltiplas entradas. Mas eu sempre só tenho uma saída. Ok? Então a gente vai voltar, a gente vai olhar aqui um caso que eu quero chamar a atenção para vocês entenderem. É o caso desse exemplo aqui que eu estou chamando de lemonade, a banca de limonada. Esse exemplo, ele traz uma simulação muito simples, feita em um joguinho que simula as vendas de limonada numa banca. Tá certo? E aí, nesse jogo de limonada, existe por trás um modelo. E nesse modelo, a gente poderia entender que é um modelo até inferido por uma regressão. Quanto mais você aumenta o preço dos seus copinhos, diminui a demanda de copos de limonada que as pessoas compram. Ou, quanto mais você investe em propaganda, em cartazes, você vai aumentando suas vendas até um certo limite aqui. E isso, você poderia olhar as vendas sobre o preço, o crescimento do preço, o crescimento do investimento em cartazes, que vai gerando essa curva que determina a demanda. Aqui, eu estou trabalhando com múltiplas entradas. Cartazes é uma entrada, preço é outra entrada, e eu quero gerar, eu quero decidir uma saída que é a minha demanda. E é esse tipo de coisa que a gente vai estudar aqui. Na regressão linear múltipla, eu tenho modelos com mais de uma variável independente, que é a minha variável de entrada, tem mais de uma. Mas, cada uma delas guarda uma relação com a variável dependente, uma relação linear com a variável dependente, certo? Eu só tenho uma variável dependente, que é a variável de saída, tenho várias variáveis independentes de entrada, e cada uma delas guarda uma relação linear com essa variável de saída. Eu teria que plotar isso num espaço n-dimensional, como eu mostrei para vocês. Se eu tiver duas variáveis de entrada, duas variáveis de dependência, eu até consigo, no espaço 3D, mostrar o gráfico. Mas, mais do que isso, eu já não tenho mais uma forma espacial de apresentar isso. Formalmente, o que é uma relação linear múltipla? Ela é definida por essa equação que você está vendo aí em cima. Então, eu tenho o valor do i, do meu iésimo valor, vai ser, aqui eu deveria ter colocado os chapéuzinhos, se é que, bom, para diferenciar a amostra da população. Então, aqui eu já meio que misturei tudo. Mas, eu poderia dizer que, se eu estivesse falando da população e estiver falando do erro, o valor do iésimo valor vai ser uma equação como essa aqui, que você está vendo. Então, aqui o que você está vendo, diferente do anterior, é que eu estou acrescentando outros betas agora, que são outras variáveis, outros x com seus respectivos betas, que são outras variáveis independentes. Então, eu tenho aquele famoso beta 0, que é o meu intercept, continua existindo. Eu tenho o beta 1, que a gente já viu, que seria a primeira variável independente de entrada. Aí, eu tenho a segunda variável independente de entrada, que vai estar multiplicada por um beta 2, e eu posso ter n variáveis de entrada, mais o famoso erro, que eu não posso esquecer, que sempre existe. Se eu estivesse trabalhando com duas variáveis de entrada, eu poderia pensar essa minha regressão como se fosse um hiperplano, tá certo? Onde eu tenho o x1, o x2 e a minha saída y, e eu tenho esse hiperplano. E aí, vocês estão vendo plotados no meu hiperplano os erros, né? Tridimensionalmente, tá certo? Eu consigo fazer uma regressão múltipla no meu orange? Consigo, e eu vou fazer ela aqui agora, tá certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço essa regressão múltipla, ok? Eu vou abrir aqui o meu orange. Eu já estava aqui com o orange, naquele exemplo que vocês já viram do... Não, não é esse que eu quero pegar, não. Eu quero pegar aquele exemplo da vacinação, que eu fiz aqui com vocês. É esse aqui. É o meu exemplo da vacinação. Vocês lembram desse exemplo aqui, né? Eu falei dele no vídeo passado. Eu tenho os zumbis que foram vacinados, tá certo? Ok? Relembrando, eu tenho então aqui a cidade, quanto foi investido por aquela cidade em TV, em rádio, em jornal, e a taxa de vacinação dentro da cidade. Então, eu analisei no último vídeo a relação entre TV e a taxa de vacinação. Agora eu quero colocar mais alguma coisa. Por exemplo, TV junto com rádio. Como é que eu faço isso aqui? Bom, no select columns aqui agora, eu vou acrescentar rádio. Então, agora eu tenho duas entradas, duas variáveis independentes, TV e rádio, e uma variável dependente vacinada, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou, tendo essas duas variáveis independentes, vai ter a regressão, e ele automaticamente já vai me dar aqui os coeficientes, tá vendo? Então, ele já vai me dar aqui o coeficiente para cada um deles. O intercept, o coeficiente para o beta, vamos chamar 1, que é a TV, o coeficiente para o beta 2, que é o rádio. Então, ele já fez uma regressão linear múltipla aqui, e já calculou os coeficientes, tá certo? E eu consigo também tirar o r², tá? Bom, vamos dar uma olhada nisso que o Orange tira daí, tá certo? Se você usar o Orange, então, eu calculei agora com TV e rádio, como eu mostrei para vocês, e eu cheguei nessa equação, nessa construção aqui, e um r² de 8, 9, 7. Daí, o que que você vai perceber aqui, né? Hum, quando eu coloquei mais uma variável, o meu r² melhorou, o modelo começou a se encaixar melhor nos dados, né? Hum, então, existe uma tendência ali de dizer, aham, eu vou conseguir, então, colocar mais variáveis e ir cada vez melhor encaixando o meu modelo nisso aí. Aqui, tem algumas questões que você tem que pensar quando você construir o seu modelo, tá? E que questões são essas, tá certo? É, quando você adiciona variáveis novas, você pode melhorar o modelo. Há uma tendência de você melhorar, porque você está acrescentando outras variáveis que contribuem na predição daquele cara ali. Então, seu modelo pode melhorar. E eu consigo avaliar isso olhando o r². Ah, gostou do r², né? Gostou. Então, só que você tem que tomar cuidado com isso. Isso não vai ao infinito. Por quê? A sua amostra, ela tem um tamanho fixo, certo? Então, quanto mais parâmetros você utiliza numa regressão, teoricamente, você precisaria ter um número de dados proporcionalmente maior para a estimativa desses parâmetros, tá certo? Então, se você vai simplesmente aumentando os parâmetros, tem um efeito colateral, que eu vou explicar daqui a pouco, e que você tem que tomar cuidado. Então, você não pode simplesmente sair aumentando os parâmetros aleatoriamente. Uma regra de ouro que você tem que sempre considerar é que o número de observações tem que ser maior que o número de parâmetros. Isso não tenha dúvida. E, em geral, bem maior, tá certo? Mas é uma regra que você não pode se esquecer e você tem que tomar cuidado. Então, esse autor, ele chama a atenção do problema que a gente chama de overfitting. E o que é um problema de overfitting? Ah! Note, quando você vai acrescentando variáveis, o que vai acontecendo? Você se lembra da diferença entre amostra e população? Então, essa diferença agora, ela vem a calhar aqui na minha análise. Por que ela vem a calhar? Porque, olha só, se eu começo a colocar muitos parâmetros, se o modelo começa a ficar muito complexo, porque quanto mais parâmetros eu coloco, mais complexo ele fica, ele vai ficando mais especializado naquela amostra, naquele conjunto de dados que você tem. Mas a experiência mostra que esse tipo de comportamento pode ter problema ruim no que a gente chama de generalização. O que é generalização? Ele ficou tão especializado, e eu estou falando aqui de uma forma bem simplificada, para vocês entenderem, depois tem toda uma literatura sobre overfitting. Ele ficou tão especializado naquele negócio ali, que na hora que você pega uma outra amostra, um outro conjunto de dados e tenta usar esse conjunto de dados, as predições para esse novo conjunto não vão ser boas, porque ele se especializou demais naquele que ele estava lá. Então, o overfitting é um comportamento em que você tem um excelente desempenho nos dados que você está treinando, mas ele tem uma performance ruim em dados que ele ainda não viu que estão fora da amostra. Esse comportamento pode ser evitado se você tiver uma certa parcimônia na decisão de quantos parâmetros você vai usar. Por quê? Porque, inclusive, você tem que prestar atenção que nem, apesar de ser comum melhorar a predição, nem sempre melhora. Por exemplo, vocês estão olhando aqui, olha, eu acrescentei agora rádio, né? E aí você diz, putz, mas o R2 não melhorou com rádio, né? Pois é, nem sempre melhora. E a gente pode fazer uma análise, mas o que aconteceu que o rádio não melhorou nesse negócio? Então, existe uma análise que vale a pena fazer, eu também vou mostrar isso de uma forma bastante superficial, que é o seguinte, é a correlação. Então, olha só, eu vou entrar aqui no Orange e vou pedir para ele analisar as correlações, e eu tenho como analisar isso, vocês estudaram correlações com a Paula, eu posso clicar aqui e dizer assim, em Data, e eu quero ver as correlações. Então, ele vai me dar essa caixinha aqui, e eu vou dizer assim, eu quero ver as correlações. Ele vai me mostrar as correlações dos dados que tem correlações significativas. Então, ele está mostrando que existe uma correlação entre TV e vacinados, o que é bom, porque isso é uma das bases, rádio e vacinados, o que é bom. Só que existe uma forte correlação entre newspaper e rádio. O que que quer dizer isso? Esses dois estão muito correlacionados, provavelmente porque se você investe muito em... tem várias possíveis explicações, né? Por exemplo, ou você investe nos dois sempre muito, ou quando você investe muito num... gera movimento no outro, né? Você publica no jornal, vai sair sempre no rádio, ou vice-versa. Então, como existe essa forte correlação entre esses dois caras, a gente tem aqui um problema. Se você tentar usar os dois na estimação, um não vai... eles não vão ajudar muito os dois juntos, tá certo? Então, o que que vai acontecer aqui? Então, olhando a correlação, eu percebi, né, um fenômeno curioso. E se você olhar aqui, né, o rádio, na brincadeira, o jornal, acabou aparecendo aqui, o coeficiente dele acabou sendo negativo. O que que quer dizer o coeficiente negativo? Quer dizer que o rádio no final das contas, o jornal no final das contas, é como se estivesse prejudicando, mas isso não faz sentido, tá certo? Outra coisa legal que eu posso olhar aqui, que eu posso analisar, tá certo? Que é o seguinte, se eu considerar que a escala de investimento na TV e no rádio estão nas mesmas medidas, tá? Por exemplo, investimento, os dois estão em dólares, ou os dois estão em reais, por exemplo, eu posso comparar a contribuição. Olha que lindo isso, que lindo! Eu tô começando a olhar agora como as variáveis, elas trabalham ali, elas contribuem ali no negócio. Eu posso ver o tanto que a TV contribui, o tanto que o rádio contribui. Então, lembra daquela conta? Pra cada dólar investido em TV, ou pra cada real investido em TV, eu aumento a minha taxa lá em 0,04. Pra cada real investido em rádio, eu aumento em 0,18. O que significa que o rádio está contribuindo mais no crescimento da taxa de vacinação, tá certo? Então, vejam como é bacana, e isso é que eu queria mostrar nesse vídeo, que você pode usar a regressão, não apenas como ferramenta final pra fazer uma predição, mas como uma ferramenta pra você ir olhando teus dados, entendendo como eles se comportam e o que você vai fazer com eles. Tá certo? Bacana isso, tá? Então, aqui vocês estão vendo, como eu mostrei, que jornal e rádio são correlacionados. Eu não deveria colocar os dois no mesmo modelo, tá certo? Eu não deveria, então. Vocês veem, então, que se eu colocasse o jornal sozinho, e isso eu também posso fazer, colocar o jornal sozinho, você vai ver que ele tem ali uma contribuição sozinho. Só que você vai perceber que ele tem menos que o rádio, então, no final das contas, é melhor tirar o jornal. Tá? Bom, essa comparação e comportamento, ela pode incluir outros elementos, tá certo? E eu quero mostrar um pouquinho aqui pra vocês o seguinte. Eu quero que vocês agora vão atrás de outra literatura que mostre exemplos aqui pra vocês. Por exemplo, no Introduction of Statistical Learning, que foi aquele livro que eu falei no vídeo anterior, que eu recomendei, capítulo 3, ele, na verdade, esse exemplo do zumbi que eu acabei de criar aqui com vocês, na verdade, não fui eu que inventei. Eu peguei um dataset que eles também usam e eu adaptei, na verdade. É um dataset que analisa a influência nas vendas da propaganda TV, rádio e jornal. E eu só renomeei as coisas, mas os dados são os mesmos. Tanto que vocês vão ver que os índices são os mesmos. E aí, se vocês lerem esse capítulo, você vai ver uma análise rica e detalhada sobre tudo isso que eu falei aqui de uma forma muito rápida e superficial, olhando os pressupostos estatísticos. Além disso, e isso é muito importante, ele vai mostrar outros elementos que você deve olhar quando você analisar a interferência. Inclusive, todas essas coisas que eu estou falando, o jornal, o negativo, tudo isso que eu falei aqui, o livro, explica isso. Tá certo? Então, não fui eu que inventei. inclusive análise de correlação. Certo? Só que você vai reparar que essas tabelas, elas foram feitas no R. Tá? Então, inclusive, no livro ele ensina como fazer isso em R quem quiser usar o R. Ele mostra. E o R, ele tem uma coisa que é legal, que ele mostra essa... Quando você pede, quando você faz a regressão e pede para ele mostrar, ele vai mostrar os famosos intercept, cada uma das variáveis que você está usando, dos coeficientes. vai mostrar os coeficientes, como a gente já viu. Mas também vai mostrar três medidas aqui que ele usa no livro para fazer a análise. Tá certo? Que é o Standard Error, que a Paula já falou sobre isso na aula que ela fala de teste de hipóteses. Ela explicou o que é Standard Error. Então, se você não sabe o que é, você vai lá olhar na aula dela. Tá certo? o que que isso significa. E essas medidas, o Standard Error, o T-Statistic, ele vai usar para calcular o P-Valor. E o P-Valor, a Paula também explicou no teste de hipóteses. E o que que esse P-Valor me diz? Esse P-Valor, eu vou só retomar um slide que a própria Paula apresentou, ela tem uma probabilidade. Nesse caso, desse gráfico, você vai interpretar como a probabilidade dos valores se referirem à hipótese nula. Ou seja, a hipótese nula é... a hipótese nula significa que não há, que aquela variável, ela não está predizendo, ela não está contribuindo na predição daquilo ali. Isso seria a hipótese nula. Então, na verdade, o que eu quero é que essa probabilidade do P-Valor, como a Paula já apresentou, ele seja abaixo. porque se ela for abaixo, significa que a probabilidade de ser hipótese nula diminui e eu tenho mais certeza de que aquela predição está ok. Então, o P-Valor abaixo de 0,001 é alto o nível de certeza, a Paula já mostrou isso, 0,05 certeza moderada e assim por diante. Lembrando que esses são valores estimados, nem sempre você vai usar exatamente isso, depende muito. O P-Valor, ele pode dar um certo indicativo de quanto você pode confiar naquele cara. Aqui você está vendo que o jornal que está atrapalhando, ele tem um P-Valor alto. Mas é muito importante você entender o seguinte, você não pode analisar esses dados de forma isolada. Ah, eu tenho um P-Valor alto, está tudo certo, não, não pode. Por que não pode? Tem vários fatores que você tem que levar em consideração. por exemplo, uma deles é a sua amostra. Você tem que ver se tudo isso que ele está estimando aqui é a partir da sua amostra. Ele está estimando tudo a partir da sua amostra. Então, se você não tem uma amostra grande o suficiente, significativa, etc, etc, muito do que você está fazendo aqui, você pode estar se enganando. Então, nenhum desses dados pode ser analisado de forma estanque, independente. você também tem que analisar a contribuição de cada coeficiente e várias outras coisas como a correlação, por exemplo. A correlação é muito importante para você olhar se aqueles caras não têm alta correlação, porque isso é uma das expectativas. uma outra literatura que eu recomendo que vocês vejam é essa do Statistical Sommelier. São slides muito bons de um curso que eu acho que esse curso está sendo dado no MIT. Eu tenho que olhar aqui, depois ele está nas referências e provavelmente há vídeos, inclusive, dessa aula onde ele fala sobre linear regression. Tem algumas coisas que eu mostro nesse slide que eu peguei dessa apresentação. É uma apresentação muito boa e ele usa o problema de... Ele propõe fazer uma regressão baseado... E isso é um problema clássico que foi anunciado lá por Orley Aschfelter. Ele diz que ele pode predizer a qualidade do vinho sem experimentar o vinho. É muito legal isso. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai puxar um conjunto de features ou de entradas que seria a média da temperatura na estação em que cresceu as uvas, se houve chuva na época da colheita, se houve chuva no inverno daquele período, quantos anos o vinho tem de envelhecimento contando a partir de 1990 e a população da França que é um cara que não tem nada a ver com a história. Tá certo? Olha que legal isso aqui. Aí você vai pegar tudo aquilo que você aprendeu aqui e vai começar a conseguir usar isso para interpretar o que ele faz nessa aula. Ele mostra os R² aqui, tá vendo? E aí você começa a perceber que é muito importante a temperatura média no período de crescimento das uvas. É muito importante. É muito importante se choveu no período em que foi feita a colheita. Mas não é tão importante, por exemplo, se houve chuva no inverno. Tá certo? É menos importante até do que a população da França que está sendo colocada aqui provavelmente como se fosse uma variável de controle que não tem nada a ver com a história. Aí algumas coisas que eu falei aqui sobre o R² overfitting eu puxei é explicado nesse material. Tá certo? Ele mostra então que você pode começar a combinar, né? Então esse AGST é o que deu melhor R² mas se você combinar com o Harvard's Rank que foi o segundo você está vendo que você vai crescendo o R² e ele vai mostrando que você vai colocando mais coisa você vai crescendo o R² vai crescendo o R² tá certo? Chega uma hora que ele para de crescer que nem o que a gente fez e aqueles comentários que eu falei eu tirei exatamente daqui não é? Então quanto mais você adiciona você pode melhorar o modelo só que você tem aquele famoso problema do overfitting não é? Que vai ser resultante disso aqui e ele mostra também as coisas em R não é? Do mesmo jeito que vocês viram lá no livro ele também mostra em R com as probabilidades então você vai ver também ele explorando esse p-valor aqui o standard error e aqui são os coeficientes tá certo? E ele inclusive propõe uma espécie de conjunto de passos para você alcançar a escolha da sua variável tá certo? Das suas variáveis então ele começa com escolher um modelo em termos de Y e as variáveis de entrada tá certo? Você tem que olhar se a distribuição segue aquelas considerações que a gente falou anteriormente tá? E aí você vai estabelecer um critério para julgar os diferentes estimadores tá? E aí vai caracterizar o melhor estimador e vai tentar aplicar nos dados verifique se o que você estimou está ok se for necessário você volta para o modelo e vai ajustando e você vai ficar nesse ciclo tá certo? Ok então aqui tem uma piadinha para vocês do XKCD é melhor vocês lerem daqui tá certo? Bom eu vou deixar para falar em outro vídeo de regressão e aprendizagem de máquina eu só quero chamar atenção para vocês de que é aquele aqueles notebooks que eu mostrei no vídeo anterior né então eu mostrei para vocês notebooks é em que eu eu fiz regressões no Python né então se você quiser saber onde está esse notebook eu vou recomendar que você vá lá olhar e aqui o que eu queria mostrar é que no Python quando você usa o Python isso eu eu não consegui o Orange ele não mostra esse p valor e essas coisas e ele tem lá uma explicação porque ele não não mostra tá eu não ainda não tenho uma opinião formada sobre isso tá mas ele acha que você está fazendo estimativas em cima dos próprios dados do modelo ele acha que isso não vale é por isso que ele ele mostra ele não mostra esses valores mas é é é o que eu quero mostrar para vocês é que no 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 R ou no R no no Python né no Jupyter se você usar esse toolkit que eu mostrei para vocês que é o status models ele vai fazer uma coisa muito parecida né com o R ele vai mostrar para vocês os coeficientes dizer o padrão o T o P etc etc então vocês vão alcançar um resultado muito parecido com aqueles que você vai ver no livro tá certo inclusive o intervalo de confiança e outras coisas aqui ok então muito obrigado é essa é a a minha página se você quiser mais informações mas tem também a página disciplina que eu citei lá tá certo e vocês podem ver na descrição desse vídeo a página disciplina e essa é a licença obrigado 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 obrigado